Bem pessoal, venho-vos falar do The Voice Portugal e porquê? Porque o The Voice Portugal chegou ao final nesta edição e consagrou um vencedor. Trata-se de Rodrigo Lourenço, da equipa de António Zambujo. O The Voice Portugal da RTP1 chegou ao fim este domingo depois de ter sido adiado por causa da pandemia com a coroação de Rodrigo Lourenço como vencedor. O concorrente de 17 anos da equipa de António Zambujo acumulou 70% dos votos, triunfando assim confortavelmente sobre João Leote, com 30% cuja mentora foi Marisa Lys. Para trás ficaram Daniel Fernandes em 3º lugar e Edmundo Inácio 4º lugar e Mariana Rocha 5º lugar. A gala foi apresentada apenas por Catarina Furtado por força da ausência de Vasco Palmeirinho. O apresentador de 42 anos revelou nas redes sociais não poder comparecer em virtude de compromissos assumidos. Isto porque a data da gala foi alterada por causa de testes de Covid positivos entre os concorrentes. Este vídeo já o fiz hoje no canal. Podem ver o que está a passar aqui em cima. Este canal deseja os maiores parabéns a Rodrigo Lourenço, à equipa de António Zambujo. E vou-vos deixar os links de Rodrigo Lourenço aqui em baixo para que possam ver tanto ele a cantar como ele a vencer o The Voice Portugal. É isto pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho